Oi meninas, tudo bom? Eu tô com a mesma roupa do vídeo anterior, que eu falei sobre cabelo, porque eu resolvi fazer uma maratona de vídeos e eu achei uma tag super linda e maravilhosa e eu vim conversar com vocês sobre isso, não sei se vocês estão ouvindo pra mim, a tag é meu bichinho de estimação e eu vim apresentar pra vocês o Romeu, vem com o Romeu, vem deixa eu pegar ele aqui, esse é o Romeu, aqui, olha, que lindo, o sol tá batendo bem no olhinho dele, esse é o Romeu, deixa eu arrumar a câmera, eu não sei se a iluminação tá boa, eu espero que sim, o Romeu tá aqui com a gente faz três dias, acho dois dias, ele é muito bonzinho, olha que coisinha mais linda do mundo inteiro, olha lá o Romeu, olha que zói, mais lindo do mundo, olha, Romeu é por causa do William Shakespeare, da peça Romeu e Julieta, eu amo essa peça, e foi isso, meu esposo que teve a ideia de por Romeu, né, Romeu, ele é bem bonzinho e a história foi assim, eu sempre gostei de cachorro, eu já tive, quer dizer, eu gosto muito de bichinho de estimação, né, então quando eu era criança, eu já tive um monte de cachorro na minha vida, eu já tive, não vão rir de mim, tá, eu já tive um porquinho de estimação, que eu morava numa chácara e eu tinha um porquinho e ele chamava Chapolin, mas enfim, eu já tive um monte de bichinho, já tive coelho, só não tive passarinho nem gato, porque, desculpa as pessoas que gostam, mas não gostam, mas enfim, aí eu morava no apartamento e eu tô vendo as andorinhas, vou lá aqui perto da minha janela, e agora eu tô morando numa casa e eu falei assim pra minha esposa, ah amor, eu preciso de um filhotinho de cachorro pra mim, porque agora eu moro em casa, agora tem como, a gente tem quintal e meu esposo também gosta muito de cachorro, daí a gente, eu comecei a falar no Facebook, ah, eu preciso de um filhotinho, eu quero adotar um filhotinho, eu quero adotar um filhotinho, e uma amiga minha, Lívia, um beijo Lívia se você estiver assistindo esse vídeo, ela falou sobre ele, né, sobre o Romeu, aí ela mandou a foto da irmãzinha dele, o cunhado dela adotou a irmã dele, a Mel, e eu, aí ela falou assim, ah, eu vou dar um telefone pra você da moça que tem o filhotinho, daí eu liguei pra ela, e ela falou, ah, eu vou te mandar uma foto, eu falei, acabou, a hora que ela me mandou a foto, e eu mostrei pro meu esposo, a gente já estava achando, na hora, a cachorrinha da minha tia tinha dado o filhotinho, e eu ia até pegar os filhotinhos, sabe, um filhotinho pra mim, e eu fui ver os filhotinhos da minha tia, só que na hora que eu vi a foto dele, ah, não, gente, não, fala se não é a coisa mais bonitinha do mundo, olha esse olho, vamos ver se dá pra ver, Romeu, ele tem um olho verde, gente, é muito bonitinho, daí eu trouxe pra casa, e o que eu posso falar, ele é bonzinho, ele é, eu sei que vai ter gente que vai me criticar, mas ele é pitbull, e eu não me importo com isso, de ser pitbull, roxo, bailar, o que for, eu acho que a educação do cão é a gente que dá, deixa eu ver se está gravando, e eu acredito que ataque de pitbull, eu sei que vai ter um monte de gente que vai me criticar nesse vídeo por causa da raça dele, e eu não ligo, eu não, eu relevo, eu acho que quem faz o cachorro é o dono, e eu assisto bastante aquele César Milan, o encantador de cachorro, de cães, e ele fala isso, sabe, que carinho, sadestral, animal, e é isso, ele é bonzinho, ele só dorme, no primeiro dia eu fiquei bastante assustado, eu até procurei na internet, pra ver porque esse cachorro só dorme, aí eu fiquei natural, ele dormi, ele tem dois meses, ele nasceu dia 27 de maio, aqui em casa, como minha mãe disse, é todo mundo de maio, eu sou de maio, o marido é de maio, e o fomeu é de maio, o que mais que eu posso falar, ele está comendo direitinho, está se alimentando, ele já tomou a vacina, eu esqueci de pegar, ele tem carteirinha de vacinação, olha que chique, então é isso, a gente já comprou bolinha, assim, essas coisas, a caminha dele, ele é bem bonzinho, e a gente está amando ele, só que ele chora à noite, ai meu Deus do céu, ele chora demais de noite, eu tenho dó do meu esposo, porque ele tem que trabalhar no outro dia, só que no começo eu descia, pra ver o que estava acontecendo, eu tenho dó dele, mas eu li na internet, um monte de sites, assim, que não pode descer, tem que ignorar ele, só que eu tenho dó, mas essa noite eu ignorei, eu fiquei com dó, acho que meus vizinhos estão odiando isso, mas enfim, mas o tempo passa, ele está com saudade da mãe dele, quando eu era criança ia dormir longe de casa, eu também chorava, então imagina ele, que é um ser tão indefeso, né, e é isso, é, tá gravando, tá gravando, eu peço que vocês comentem no meu vídeo, mostrem também o filhotinho de vocês, não o filhotinho, os grandinhos, os idosinhos, mostrem o cachorrinho de vocês, o coelho, o periquito, o papagaio, todo mundo, faz a tag, responde, e manda resposta pra mim, que eu vou adorar assistir, eu já assisti um monte de vídeo desse, mas eu coloco como vídeo resposta pra mim, que eu vou adorar saber, não me critiquem, porque ele é pitbull, tá, por favor, é uma escolha minha, cada um tem a escolha, quer, se você não gosta da raça, fazer o que, isso, desculpa que eu vou falar, mas aí é problema seu, e é isso, ele é bonzinho, eu espero que ele continue, porque eu vou educar, já tô educando, é difícil, mas eu já tô educando ele, e espero que depois eu mostre os progressos dele, vou fazer mais vídeo com ele, com certeza, ele é o meu amorzinho, e ele não pode sair na rua, não vejo a hora de conciar com ele, mas ele não pode sair enquanto ele não tomar todas as vacinas, e é isso, se vocês tiveram alguma dica de como fazer, ele parar de chorar de noite, pra eu poder dormir, que faz 2, 3 dias que eu tô acostumada, e claro, deixa nos comentários, por favor, eu vou adorar saber, alguma dica de como, sei lá, alguma dica de filhotinho pra mim, alguma dica de cachorro, e quando eu tive cachorro, a última vez eu já era casada, mas ela não chorava de noite, ela era uma ave, ela tinha, a Maggie, ai que lindo, agora ela é do meu sorriso, mas enfim, avaliem meu vídeo, que joinha, dá joinha pro Romeu, eu expliquei que Romeu é por causa do William Shakespeare, acho que sim, eu amo livros, por causa, ai eu já falei, deixa, acho que não se lembra, passou do meu livro, e é isso, avaliem meu vídeo positivo, dê positivo pra mim, se inscreva no meu canal, acho que é agora aqui embaixo, comentem, se inscrevam, avaliem meu vídeo, esse vídeo está bagunçado, eu espero que vocês gostem, mesmo assim, e é isso, então, até os próximos episódios, peraí que eu vou, eu e Romeu vamos dar tchau, olha o Romeu, tchau, dá um tchau canino, Romeu, ai solta no gostinho dele, tchau canino, manda um beijo, aí dá dorir. Tchau, 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 tchau